Nossa, Samuel! Ganhou mais? Quem que deu os carrinhos? Abriu! Abriu, Samuel! Tem uma baita em um outro lugar. Quem que deu os carrinhos? O que é que você quer? Fica! 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 E tem o hotel que está em estragos. Paz que eu falei que você comprou um pouquinho. Eu vou traer a gente aqui, hein? Não, não. Não, não. Não, não, não. E aí, Thaís? Ê, Thaís. Ê, Thaís. Aqui, ó. Ah, ele está querendo que você liga para a Thaís. Vou ligar para ela. Tem que montar um aviãozão. O avião, Samuel? Só está equipado, vamos ver qual a gente para这里. Deixa eu montar um avião, ó. Está rota escarlou, esse avião, hein? Eu achei que vou tapei para rota. Avião escarrão. 저 aviãozão, tem que montar, ele. Sim, tem que montar. Viãozão, ó o senhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí agora dá um beijo pra Thalita é pra você ligar pra Thalita é Thaís, sua feia você bateu no seu pé ah menina eu cheguei agora ah menina agora dá um beijo na Thalita ai que beijo mais gostoso feche o olho a ansiedade dela não aguenta não feche o olho a Thaís não tá aqui e ele fala da Thaís, que a Thaís beliscou, que bateu manda ligar pra xingar ela agora a Thaís tá aí ficando louca a Thaís deixa o mamão ver tem outra coisa pra ele deixa eu ver nossa 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 são filmes dois Oi pessoal, boa noite Finalizando esse vídeo Amo esse pau, gente Nós estamos aqui Jantando entre nós Para o aniversário do Samuel Aí eu pus mais cedo Vocês vão ver aí no vídeo Mais cedo o pernil que eu pus para assar Mas assou uma farinha Ali é escaldado Para a Gilda, que ela adoeceu E o Samuel Sobrou arroz no almoço Tem feijão aqui O que mais estranha é a velocidade A entonação Isso aí estranha Ali está a princesinha E ali está o bebê Já jantou, né, bebê? Não é isso aí, vai tomar banho Não é isso aí? Não é isso aí Olha aí, olha o bolinho de Samuel Vamos cantar parabéns 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 a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe E te dê santidade Muitos anos de vida Muitas felicidades Vamos orar, né? Maravilhoso Deus E eterno Pai Estamos aqui na sua presença Nós estamos aqui Com essa confraternização Alegrando ditamente Nós aqui reunidos Sobre o aniversário do Samuel E hoje também Tem essa data, né? Falando sobre crianças A palavra de Deus diz Deixai-me a mim O Senhor Jesus fala Deixai-me os pequenininhos Até a mim Que a gente não podemos O que o Senhor fala na palavra A gente não podemos Refinir, injudiar Desrespeitar as crianças Porque os pais são o reino de Deus E assim nós cremos, Pai Na tua palavra Pois a tua palavra é fiel e verdadeira E agora e sempre Nós te agradecemos Pela vida do Samuel Pelas crianças do Brasil E do mundo, Pai Que o Senhor as proteja Livrando-as de todo o mal De todo o perigo De toda a certa maligna Que o Senhor cobre elas Com o teu mano sagrado Papaizinho amado Papaizinho incrível Nós te agradecemos Nós te adoramos Para todo o sempre Toda honra Toda glória Seja dada ao Senhor Agora e sempre Amém 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 Amém